Isso aqui é um pouquinho de Brasil Esse Brasil que canta é feliz, feliz, feliz Eu tenho um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça E não se entrega não Mas isso aqui é um pouquinho de Brasil Esse Brasil que canta é feliz, feliz Ele é também um corpo de uma raça Que não tem medo de fumaça E não se entrega não Olha o jogo nas cadeiras que ela sabe dar Olha só o rebelde que ela sabe dar Olha só o rebelde que ela sabe dar Porê na boa, que me faz penar Bota a sandalhade pra viver pro samba, samba Porê na boa, que me faz penar Bota a sandalhade pra viver pro samba, samba Samba, samba, samba E aí Bota a sandalhade pra viver pro samba, samba, samba E aí 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 Obrigado.